Porra! Porra, Deitão! Que susto você me deu, velho! Chega pra lá e... Chega pra lá o quê, velho? Tô meditando aqui... Seu celular tá por aí, velho? Tá, mas por quê? Me presta seu celular rapidinho pra mim fazer... Você tem uma lista de baixado? É o quê que você quer? Você sabe que eu fui roubado, né? Foi. E? E cadê seu celular, rapaz? Pesquisa aí, iPhone na LX. Tenho certeza que eu... Tem alguém que comprar na internet, velho? Você não vê? Olha aí, você que sabe, escolha aí, você que sabe. Esse... Esse iPhone 8 aqui... Tá aí, tem 50, tá jogo, né? Olha as fotos aí. Tá zero, porra. Não é jogo mesmo, ele. Essas fotos aí parecem que foram pegadas de outro lugar. Do Google, né, velho? É. Rapaz, você vai achar que não é do Google, não, velho? Marque a foto aí pro shopping lá, rapazinho. Manda o áudio aí pelo... pelo LX. LX não manda o áudio, não. Olha ali o número dele ali. Eu já vou ligar, velho. Liga pra ele, porra. O que é que eu falei com ele? Chamar que eu botei uh 90 em uma... Uh 90 na frente pra você cobrar. Fala, fala aí, deixa aí. Alô. Eu peguei na OLX, seu número Qual foi desse iPhone 80 zero mesmo? No shopping calhazeira sabe o que é? Ele sabe Você é de calhazeira mesmo, né? É de calhazeira dele Na OLX Tudo você bota pra falar com a pessoa Sim E já mostra ali, já que a pessoa é de calhazeira Não tá ligando e perguntando se é de calhazeira não E eu mexo, minha OLX Quando eu troquei minha bike no Pentibu lá Eu peguei, o cara falou Porra, quer trocar no Pentibu? Eu falei, é Uma hora eu bota um cachorro em casa Mas agora Já vendeu, já comprou, desestala a OLX Eu vou desestala mesmo Pra não ter um idiota pra ficar me pedindo nada aqui Porque é sempre meu idiota Quando não pede açúcar, pede o celular emprestado Pra gastar meus bônus Rapaz Vai lá comigo, bora lá Eu vou lá É pra que eu vou? Quem quer o celular não é você? Mas você sozinho Você vai deixar seu parceiro na mãe? Mas você sozinho não é você que quer o celular? Eu vou dar ração, seu feitivo Uma porra que eu vou dar Olha, eu só vou lá com você Porque você tá ali metendo um cachorro Se não, não ia não Mas quando você tá dando comida um cachorro Quando eu vou trabalhar eu vou lá com você Bora lá Mas não é ladrão não? Que ladrão, velho? Tira esse preconceito da cabeça, velho Sabe o que o cara tá falando? Gira aí no Instagram Tira esse preconceito da cabeça que sai... Não é ladrão não? Isso aí é coisa de mãe que bota preconceito em tudo, velho Mas eles têm escada da boca da peste, velho Isso aí é coisa imitada Que passa em vulcão Que passa na recorre Bora logo, moleque Semana passada Eu fui comprar um sapato O cara só me deu um cadastro Essas piadas que você escreve Você podia escrever e fazer amor, pô É piada, não é verdade, velho Bora logo lá, três horas lá e encontrar o cara, velho Três horas? É Que hora aí? Uma hora É porque choveu, aí parece que já é de noite já E a gente, o cara marcou três horas, você vai falar uma hora? A gente vai andando conversando aí Chegou lá, já deu uma embeira, né? Ah, com dinheiro, você é? Só do celular Comprar um geladinho pra gente aí Mas vamos embora logo, qualquer coisa que eu paro ali na roda Perfeito Não fica me chamando mais pra mim pra isso não Porque quando eu vim de minha bike no Elixir Eu vim foi sozinho, velho Você trocou sua bike no PatBull, rapaz? Se o cara queria me dar um cachorro, eu queria um cachorro pra cuidar da casa Agora, o cara não tinha foto também na Elixir, não, velho Não tinha foto não, velho Se o cara tivesse foto também, isso ia ficar mais fácil, né, velho Rapaz, você tem que ver, tem que pedir foto, tem que pedir tudo, porque se não pedir Três horas ele vai estar aqui Se vir que aquele cara ali no fundo ali também foi até sem ele, velho Vou perguntar Vai sozinho, né? Peraí, eu tenho você pra isso, velho Eu tô macalote, velho Tá aquele cara parece um ladrão, velho Bola nada Bola perguntar se não foi ele, a gente se sai, velho O cara não tava sem foto no perfil, velho Mas só tem ele aqui no ponto três horas, velho Mas que é ponto, né Se é ponto, tem que ter alguém, né Se é ponto, faz um dia de semana, todo mundo trabalha, velho Mas não tenho certeza, é ele Se ele não for da Elixir, é outro, velho Pega o celular pra ligar pra ele aí, velho Manda uma mensagem aí Eu gosto até de ligar, velho Negócio de mandar mensagem Tá chamando? Tá chamando Vem aí se chamando Alô Alô Que é, velho É da Elixir, o cara? É Fala aqui, velho Você que tem Boa tarde É Eu tô em primeiro lugar, não O que é que você chama, mano? Não, eu peguei seu número lá no Instagram Ô, meu parceiro, não assusta esse não, velho Quem é o pivé que eu fui, é um dos Estados Unidos? Ô, eu marquei com o cara aqui no ponto do shopping Aonde? Já é três horas, já até agora o cara não chegou aqui, velho É mesmo? Eu tô aqui na frente do shopping também Pera, eu tô te vendo Você tá de amarelo, velho? De mulher amarelo Tô É, meu sentão, velho Aqui é o cara Ô, 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 ô É, cara É, cara É, cara É, cara Quase a gente não vê, velho Não pode ter um cigarro Não, não fumando Não Quase a gente não vê, velho Fomei pra onde, velho Fomei pra cá com medo, velho Com medo de quê? Você tava sem foto lá, velho Cadê o seu lado aí? O seu lado O que você ia vindo aí? Ah, o seu lado, velho Com o amor, brother Porque eu tô cheio de bebida na cabeça E esse dinheiro aí Cadê? Cadê o dinheiro? Deixa eu ter o seu lado Cadê o seu lado? Tá caindo aí, ó Caiu aí, ó Caiu o quê? Só cansa aí Ô, 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 Mustafa Adelas também Cadê o seu lado primeiro Pra você poder pagar também, né Mustafa Adelas O que você tá foda, velho Você não tava nesse perfil, velho Que perfil? Do site de ventas lá, velho Ah, eu mesmo, velho Eu pensei que era você É eu, pô Cadê o seu lado? Cadê o seu lado? Cadê o seu lado? Tá aqui Quatrocentos contos Quanto é? Chuva e molha Se molha, estraga Quatrocentos contos, uma zorra Cadê? Lá tava treinta e cinquenta Aonde? Do site O que sai, tio? Poxa O maior treinta e cinquenta Na mão do que? Quatrocentos voando ou não, parceiro? Cadê? Deixa eu falar Com o iPhone 8 assim na barra Quando a gente for pra barra destilando, tira aquela selfona Não precisa nem chegar nas minhas, só mostra a maçã É só de mostrar a maçã Quer? Toma aqui, ó Ó, velho Ó, velho Ó, velho Ideia de homem mesmo aqui agora Sim Era pra ser patocento Sim Não sei, né Não sei, né Era pra ser patocento Mas é só o mestre Ó minha cara, pô Tô olhando o olho de você Eu sou o mestre, meu brother É sacadrão, né A queca do dedo Mostra o celular também Não, 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 não O dedo Ó Ó Eu não quero mostrar esse também Eu que vi você, velho Cadê o celular, velho? Você é com o maçã ou o dedo? Não Não é triste, mano Não dá até ele Não, mas eu falei com o cara Que o cara veio Você é com o maçã ou? Não Tá todo bom ver o iPhone 8, né iPhone 8? É, tá todo bom Ah, ele tá vendo o iPhone 8 Certo? Sim Era esse aqui Só era iPhone 8 e entrei de cinquenta também Ah, é mesmo Olha aí Olha aí Olha o meu na caixa aí, né É mesmo Eu achei a minha Ah, vai que é do bom, velho É, não, não veio não Ele correu por quê, velho? Mas dá Puxa Bora olhar aqui pra mim, velho Puxa O cara correu assim, velho Rapaz, você se arrumou, velho Que deu na caixa Mas também você não Sabe o que eu tava usando o seu Você não usa o meu, não? Não, velho, não Mas cada um com o seu Tá É o que, velho? Aqui Aqui é o relógio do iPhone Ah, meu É meu relógio também Ah, então ele tá aí embaixo, né Cadê? Tu comprou aí O que é isso aqui? Foi 50 centavos Ah, quero ir Eita Você tomou outra boca, velho Mola atrás do cara Agora o cara já foi Mas aí tá bom, pô Pelo menos dá pra escutar música, né E cadê o fone, velho? É mesmo, nem fone tem Rapaz, no iPhone veio, velho Pô, nada pra você conversar com... Vai com a pessoa Nunca mais eu tô vendo a internet, velho Você comprou seus negócios pela internet Não foi os caminhos Esse é o meu estalhar daqui Foi eu comprar um celular pela internet E veio isso aqui, ó Um top Pop Top Esse negocinho aí pequeno Foi o fone que eu ia pegar, velho E era pra ser o fone 8 Olha o preço Eu desconfiei logo Quanto foi? Trezentos e pouco Trezentos e noventa Cara, ele aqui na fone 400 Foi E você lembra como era a cara do cara? Não lembro Foi o neguinho que tava aqui no ponto, porra O neguinho que tava aqui no ponto? Foi Você não viu, não? Ah, o painelão tava com o chapulho amarelo Foi Usou no Bahia, grandão Foi, no Bahia, grandão Uma lasca de calça, grandão Foi a calça grandora, velho E corre as calças grandora? É Ah, não conheço, não Continua com o senhor, velho Que idiota, velho Vai fazer o que agora e vai trocar? Eu não falei pra você Não confie Comprar coisa pela internet Fica aí chorando agora Bora lá, moleque Semana passada Eu fui sem comprar um sapato Pega aqui Pega aqui E eu vou E eu vou uma hora pra lá Eita Você tomou a tua boca